Uma asseguradora vai ter que responder solidariamente pelos danos causados a um veículo que estava na responsabilidade de uma oficina credenciada. A decisão é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Seja um roubo, pane ou acidente, você liga para a asseguradora, leva para a oficina e espera o veículo ficar pronto. Mas e se no meio dessa história você descobrir que o carro sofreu danos dentro da oficina? De quem é a responsabilidade? Depois de um acidente no Paraná, o dono de um caminhão procurou a oficina indicada pela asseguradora para fazer o serviço. No local foi feita uma vistoria e o levantamento de todas as peças danificadas que seriam trocadas. Mas como o serviço ficou muito caro, o reparo não pôde ser feito na primeira oficina. Por isso o caminhão foi levado para outro local. O problema é que ao chegar na segunda oficina, a vistoria constatou que o tacógrafo havia desaparecido e que outras peças também estavam danificadas. O dono do caminhão procurou a justiça para pedir ressarcimento dos danos causados e lucros cessantes. Porque além dos danos, o serviço que era para durar 30 dias levou 102. E como se tratava de instrumento de trabalho, ele teve prejuízo. Em primeiro grau, o juiz reconheceu a responsabilidade da asseguradora pelo furto do tacógrafo e danos das peças na primeira oficina. E também a condenou ao pagamento de lucros cessantes. O Tribunal de Justiça Estadual, no entanto, afastou a responsabilidade da asseguradora, condenando apenas a oficina pelos prejuízos. O segurado recorreu ao STJ, onde declarou que o local para levar o caminhão foi determinado pela asseguradora. Em seu voto, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou nítida a responsabilidade da asseguradora pela má escolha da concessionária credenciada. De acordo com o ministro, a responsabilidade só seria afastada se a escolha tivesse sido do segurado.